Fone e WhatsApp meia três nove noventa e nove sessenta e cinco cinquenta e dois sessenta e sete Na compra do seu ingresso você ganha um copo personalizado da festa Ingressos do primeiro lote e copos limitados Noite Ocentação, quinta edição Parabéns pra você, que te perantei, que a paixão não é você Dia três de novembro, no Clube São Luís em Vagamorte Noite Ocentação, quinta edição Com a F-250 Estrepeche Megatruck Apoio Polícia Militar Portal Geisa.com Blog do Felipe de Sá e Brunão Esfor